Preciso ir Levar tua palavra Neste mundo Moral Pois eu sei Que a beira de um caminho Sempre vai ter Um outro barquinho Que esvola tanto tempo Que precisa ver Vou prosseguir Pois eu sei Que a beira de um tanque Sempre vai haver Um paralítico Que há muito tempo espera Das águas no mover Mas sempre entra alguém em sua frente E impede Seu milagre acontecer Eu preciso Eu preciso sair e pegar A tua palavra Pois são tantos Que esperam um milagre A beira da estrada Já faz tanto tempo Que estou querendo Contemplar esse milagre E quando isso acontecer Sei que vai ser Grande a minha felicidade Eu preciso ouvir o mundo falar Que o surdo ouviu Dizer que o paralítico andou E anunciou E o cego E o cego Os processos E aprisionados Dos grilhões Serem libertos Almas sedentas Almas sedentas Saciarem suas sedes Mesmo estando no deserto Os processos E aprisionados Dos grilhões Serem libertos Almas sedentas Saciarem suas sedes Mesmo estando no deserto Jesus está tão perto